Hoje, nós vamos discutir Antônio Gramsci, Gramsci, entre aspas, sociólogo da religião, ou pensador da religião. Eu acho que a gente tem que distinguir de maneira muito nítida dois períodos. O que se poderia chamar o Jovem Gramsci, digamos, entre 1916 e 1923, mais ou menos, que é o período em que ele começa a militar, começa a escrever na imprensa socialista, depois participa da fundação do Partido Comunista, e o segundo período, o período de transição, nos anos 20, e, em seguida, o período dos cadernos de prisão, de 1929 a 1935. É uma diferença muito grande no... Há uma continuidade, naturalmente, mas há uma diferença no estilo, na temática, na maneira de abordar os problemas, e vocês vão ver isso. Então, eu faço essa distinção entre o Jovem Gramsci e o Gramsci dos cadernos de prisão como duas maneiras relativamente diferentes de enfocar os problemas em geral e a religião em particular. Bom, então, por exemplo, o Jovem Gramsci se interessa, não só se interessa pela religião, como objeto de estudo, mas ele, de certa maneira, acha que o socialismo, o próprio socialismo, ainda não é o comunismo, em 1916, antes da construção russa, o socialismo é, ele mesmo, uma forma de religião. Claro, religião diferente das tradicionais, porque ela não... o que ela propõe não é no Reino dos Céus, mas aqui embaixo, no Reino da Terra. mas é uma forma de religião, vou citar um artigo dele, de 1916, que se chama Audácia e Fé, em que ele diz assim, o socialismo é uma religião no sentido que ele tem a sua fé, os seus místicos, os seus praticantes. é uma religião, porque ela substituiu nas consciências o Deus transcendental dos católicos, que está no céu, pela confiança no ser humano, em suas energias, como única realidade espiritual. Então, a ideia é que o socialismo é uma nova religião, de um outro tipo, que substitui a religião tradicional, católica. Nós vamos ver que ele não é o único a defender, há alguns pensadores socialistas antes dele, outros depois, mas ele formula isso de maneira muito, digamos, coerente, radical. Bom, um dos autores que vai se referir para desenvolver essa ideia é um pensador socialista cristão, francês, chamado Charles Pégui. Charles Pégui, era um socialista próximo dos anarquistas, que foi um dos grandes atores na campanha, em defesa do capitão Dreyfus, quando houve o assunto, o assunto Dreyfus na França, contra o antissemitismo, e ele, em certo momento da sua vida, se converteu a catolicismo. É um percurso um pouco atípico, mas não deixou de ser socialista, com simpatias anarquistas, mesmo depois dessa conversão. Bom, e o Gramsci é fascinado por esse personagem. Então, ele escreve assim, o caráter mais evidente da personalidade de Pégui é a sua religiosidade, a sua fé intensa. Lendo os livros de Pégui, nós somos embriagados, engraçado que é o termo que usa Walter Benjamin, embriagados, por esse sentimento místico, religioso do socialismo e da justiça que invade tudo. Nós nos sentimos em uma nova vida, mais forte, uma fé mais forte que nos leva mais além das polêmicas ordinárias e mesquinhas dos pequenos políticos vulgarmente materialistas. Curioso, o marxista que vai criticar o materialismo dos políticos burgueses em nome dessa espiritualidade mística do Charles Pégui, socialista. Então, há uma complicidade, digamos, entre o jovem Lange e esse Charles Pégui que vai ter uma influência grande na França, ele vai ser um pouco o fundador do que se pode chamar o catolicismo de esquerda na França, que tem toda uma história que atravessa o século XX que vai chegar no Brasil em 1960. Isso é outra história. Bom, muito bem. Agora, essa ideia que entre o socialismo e a religião há um paralelismo, uma afinidade, uma mesma identidade, já vem de antes. Ela aparece primeiro em Poudhon, pensador anarquista do século XIX e, sobretudo, em George Sorrell, George Sorrell, que era, acho que já falamos dele, a propósito de Walter Benjamin, quer dizer, Benjamin era um sorelliano, quer dizer, Sorrell era um teórico do anarco-sinicalismo, e um crítico feroz da ideologia do progresso, e que vai ter muita influência nesses jovens intelectuais rebeldes buscando uma alternativa ao socialismo chato da Segunda Internacional, chato em todos os sitios, baixo, de ser aborrecido. Bom, então eles vão buscar a inspiração em Sorrell. Só que Sorrell era meio confuso, inclusive ele acabou em um certo momento apoiando ao mesmo tempo a Revolução Russa e o Fascismo. Meio confuso. Mas, bom, nos seus escritos anteriores, ele avançou essa ideia de que entre socialismo e religião há uma afinidade. Então, diz Gramsci, desde Sorrell sabemos, nos referimos às comunidades cristãs primitivas para entender o movimento proletário moderno. Na realidade, Engel já tinha feito isso, como nós vimos. Para Sorrell, como para a doutrina marxista, o cristianismo representa uma revolução na plenitude do seu desenvolvimento. Isto é, uma revolução que foi até as últimas consequências, até criar um sistema novo e original de relações morais, jurídicas, filosóficas, etc. Toda revolução, seja a cristã ou a comunista, aqui para as duas, não pode agir que, se não como um movimento dos mais profundos das massas populares, para quebrar e destruir o sistema existente da organização social. Então, ele faz um paralelismo entre cristianismo, em particular cristianismo primitivo e o comunismo moderno. Isso já em 1920, quer dizer, já no processo de formação do Partido Comunista. Agora, claro, essa comparação entre cristianismo primitivo e o socialismo moderno já está em Engels, está em Kautsky, está em vários marxistas, Rosa Luxemburgo. Bom, Mariátec vai mais longe, é Mariátec, Lapson, Gramsci vai mais longe e Mariátec também, como nós vamos ver, os dois têm em comum essa ideia que o próprio socialismo é uma religião. Não só ele é comparável com o cristianismo primitivo, mas é ele mesmo, é uma religião que substitui as religiões tradicionais. Nós vamos encontrar isso também em Mariátec. Bom, então, esse é, digamos, o jovem Gramsci, entusiasta, místico, místico no sentido muito especial da palavra, que vem de Charles Pegui. Charles Pegui inventou um novo conceito de mística, que não é o das religiões tradicionais, que a mística é a fusão do crente com Deus diretamente. Não. quer dizer, mística para o Charles Pegui é um movimento social ou político movido pela fé. Então, ele diz assim, Pegui, o movimento em defesa do Capitão Dreyfus contra o antissemitismo, contra a igreja, era uma mística, era um movimento de fé. E agora se degradou em política, politicagem, quer dizer, assuntos parlamentares, coalições governamentais, partidos, da direita, do centro, da esquerda. Então, uma coisa é a mística e outra coisa é a política no sentido mais, os réglis. bom, e o Gramsci retorna exatamente essa ideia, a verdadeira política é mística, nesse sentido. Muito bem, então, esse é o jovem Gramsci, esse jovem místico, revolucionário, mas, também é alguém que se enfrenta com uma estrutura religiosa que não tem nada de místico nem de revolucionário, que é a igreja católica, apostólica, romana na Itália, uma potência. Então, ele já, desde cedo, começa a se interessar, tentar analisar essa igreja. Mas, a primeira coisa que interessa para ele, os primeiros artigos sobre a igreja, é captar a existência de correntes de esquerda dentro dessa igreja. É isso que chama a atenção dele, isso que interessa para ele. Bom, então, primeiro ele constata, ele observa a fundação do partido, de um partido católico, um partido da igreja, um partido popular italiano, um partido popular italiano, que foi fundado pela igreja. Bom, ele analisa isso como um ato político muito importante, que vai ter um papel importante na política italiana, e ele se interessa, sobretudo, pela existência de uma ala esquerda dentro desse partido popular italiano, representada pelo dirigente dos sindicatos camponeses cristãos, que se chama Miglioli. Então, ele escreve vários artigos sobre esse Miglioli, dizendo, bom, está aqui a ala esquerda, o partido católico, que representa as massas camponelhas, bom, e, inclusive, em 1925, já dirigente comunista, deputado comunista no parlamento, no único discurso que ele fez no parlamento italiano antes de ser preso, ele, mais uma vez, faz uma homenagem a essa esquerda católica, a esse dirigente camponês, ou melhor, representante das massas camponesas que se dirigem em direção à Revolução, e que são nossos aliados contra o fascismo. Essa é a hipótese dele. Bom, infelizmente, não deu em nada, porque, em 1926, desaparece o tal Partido Popular italiano, a Igreja vai aderir ao fascismo italiano, vai fazer um acordo o famoso Concordata, e a esquerda católica também vai subir do mapa durante vários anos. Então, um pouco as esperanças do Marac... Estou confundindo, deve ser um lápis. Bom, as esperanças do Gramsci eram não se realizavam. Mas o que é interessante é essa percepção de que é possível aparecer correntes de esquerda dentro do catolicismo, dentro da igreja. Isso é uma hipótese, digamos, que tem essa importância. Bom, então, esse, digamos, seriam algumas coisas sobre o jovem, o jovem, né, sobre as suas primeiras reflexões. agora, os cadernos da prisão, a gente sem entender como é que eles foram escritos, né, são anotações fragmentárias. Ele não escreveu livros, nem artigos. Escrevia notas ao dia a dia, como quem escreve no seu diário, só que em vez de escrever, hoje eu me levantei, fiz ginástica, hoje eu li o jornal católico, tive que estar católico, e tem um artigo que eu achei interessante, eles fazem os seus comentários, etc. Então, é uma coleção de notas e de comentários fragmentários dispersos, né, dispersos sobre temas, pula de um tema para outro, tem uma continuidade. Bom, houve duas edições dos cadernos, uma, a primeira edição foi temática, quer dizer, os editores, acho que era o Tolhado, se lembram, juntaram por temas, então, saiu um livro que chama O Príncipe e a Política Moderna, que são os textos diretamente políticos, a proposta de Maquiavel, etc. Outro sobre os intelectuais, outro sobre a filosofia, etc. Então, houve publicação de cadernos temáticos e mais recentemente se decidiu publicar a versão original, quer dizer, da maneira como ele escreveu os fragmentos, né, para tentar seguir o caminho original dele, a maneira dele de escrever, etc. Só que aí você se perde, se está procurando alguma coisa, você se perde, porque não é, quer dizer, não há uma continuidade. Bom, tudo bem. Então, é, e, obviamente, esses cadernos só foram publicados muito depois, quer dizer, depois, não só da morte de Gramsci, mas depois da caída do fascismo, depois da Segunda Guerra Mundial, é que os amigos de Gramsci, Toliat, etc., foram recolher esses cadernos e publicados. Então, publicação próxima. Bom, esse material, apesar do seu caráter fragmentário, disperso, de pequenas anotações, etc., é de uma riqueza extraordinária. São esses cadernos que fazem de Gramsci um dos grandes pensadores marxistas do século XX. Os críticos de juventude são muito instigantes, mas a obra teórica, filosófica, política, etc., de Gramsci são esses tais cadernos da prisão. Bom, agora, nós vamos limitar aqui a ver o que ele diz sobre religião, já que esse é o nosso tema. Deixa eu ver o relógio. Bom, entre as anotações dele, tem uma que ele tenta definir a religião. O que é religião? Então, ele vai definir a religião como a crença na existência de uma ou várias divindades transcendendo as condições terrestres e temporais. Um deus ou deuses. E o sentimento dos seres humanos de depender desses entes superiores que governam totalmente a vida do universo. E, terceiro, a existência de um sistema de culto dos seres humanos em relação a esses deus. Essa é a tentativa dele de definir a religião. Há muitas tentativas de definir a religião, tem as do Durkheim, do Weber, etc. ninguém consegue. Ninguém consegue definir a religião. Mas, enfim, essa definição talvez seja uma das mais pertinentes. Mas é muito complicado. Bom, agora, mais do que definir a religião, o que ele traz de novo é insistir no fato que a religião é uma utopia. Isso é novo. Isso não está nem em Durkheim, nem em Verde. Bom, a religião é uma utopia. Está em Ernst Bloch, que nós vamos falar amanhã. Está em Ernst Bloch. Bom, então, ele diz assim, a religião é a mais gigantesca utopia, isto é, a mais gigantesca metafísica que a história jamais conheceu. Porque é a tentativa mais grandiosa de reconciliar de forma mitológica as verdadeiras contradições da vida histórica. Então, ela é uma utopia porque ela procura resolver as contradições, mas de forma mitológica, fora da realidade. Bom, o que ela afirma? A religião, na realidade, está falando de religião cristã, fundamental, ou talvez judeu-cristã, mas sobretudo cristã. Ela pretende que os seres humanos são todos filhos de Deus, portanto, todos irmãos, portanto, todos iguais, portanto, todos livres. Mas, ela diz que isso não é deste mundo, é de um outro mundo que está mais além do céu. Bom, então, o sentido é que ela é uma utopia. Bom, mas, afirmando que os seres humanos somos todos filhos de Deus, irmãos, todos igualmente iguais e livres, ele, a religião cristã, lançou as ideias de igualdade, fraternidade e liberdade que fermentaram entre os seres humanos, seres humanos que descobriram, constataram que eles não são nem iguais, nem irmãos dos outros homens, nem livres. Então, a partir daí que vem todas as mobilizações radicais da multidão a partir dessas exigências. Então, quer dizer, essa análise é bastante sutil, é ambivalente. como Marx, como Engels, quer dizer, Gramsci constata o caráter ambivalente da religião. Por um lado, ela é uma utopia no sentido de estar fora da realidade, ela é uma construção metafísica, ela projeta essa utopia no outro mundo, que não existe, mas a lei transcendental, mas, ao afirmar que, enquanto filhos de Deus, somos todos iguais, ela lançou gérmenes de revolução. Ela lançou gérmenes de revolução. Então, essa, digamos assim, essa ambiguidade da utopia religiosa particular cristã. Bom, agora, mais do que considerações gerais sobre a religião, o que interessa a Gramsci nos cadernos da prisão, o quaderno de cártelo é o monstro com o qual ele tem que se confrontar na Itália, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, italiana, um pouco também europeia, francês e tal. Então, ele tem uma obsessão em entender essa Igreja, como é que ela funciona, qual é a sua estrutura, sua lógica, sua dinâmica, etc. Uma obsessão. Então, ele, lá na prisão, ele tem acesso à biblioteca, deixam ele consultar a biblioteca, e lá ele consulta sistematicamente tratados de teólogos católicos, histórias da Igreja, revistas católicas, atividade católica, ele consulta toda a coleção, tomando notas, quer dizer, é uma verdadeira obsessão. Bom, cliquei em entender isso. E aí, ele vai sugerindo hipóteses, que são, partindo, obviamente, da sua perspectiva marxista. Primeira hipótese, que já está em Engel, de certa maneira, o catolicismo é atravessado pelos conflitos sociais e pelas classes sociais. Ele não é um bloco homogêneo, ele é diferenciado. Na verdade, não há um catolicismo, mas há uma multiplicidade de catolicismo, segundo as classes sociais. Existe o catolicismo dos camponeses, o catolicismo da pequena burguesia, dos trabalhadores da cidade, o catolicismo das mulheres, o catolicismo dos intelectuais, etc., 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 Bom, então, isso é um tema clássico da análise marxista das religiões, a diversidade dos fenômenos religiosos em função das classes sociais. Isso é, como eu já disse, uma das grandes contribuições do marxismo para a sociologia da religião. Bom, mas, nós vimos que em Engels, por exemplo, há, às vezes, uma tendência reducionista. O calvinismo, o que é? É o reflexo dos interesses da burguesia. Thomas Mitzel, o que é? É o reflexo dos interesses dos camponeses. Um pouco reduzido. E o catolicismo, o que é? Ah, é a religião dos príncipes, etc. Bom, então, análise de Engels, às vezes, tem tendência um pouco a identificar de maneira muito mecânica, digamos, a religião com a classe social. Bom, então, Gramsci, por um lado, ele diz, é verdade, o catolicismo é diverso em função das classes, mas, ele também é atravessado por outras contradições, propriamente da igreja, que não são reductíveis, redu... redu... reductíveis, obrigado, ao conflito de classe, tem uma autonomia relativa. Então, ele vai estudar muito atentamente, obsessivamente, as brigas internas da igreja católica, na Itália e na Europa. E, seguindo detalhadamente as posições de uns, de outros, os ataques, as calúnias, as brigas, tudo isso ele examina muito detalhadamente. Vocês, naquele pedaço, naquele texto, material fotocopiado, que foi distribuído para vocês do Gramsci, vocês vão encontrar esse estudo detalhadíssimo dessa briga. Bom, briga entre quem? Então, Gramsci distingue três correntes dentro da igreja, que não são bem esquerda ou direita, até certo, não chega a ser exatamente. Bom, uma corrente são os chamados modernistas. Não é que eles se chamam assim, os inimigos, é que os denunciaram como modernistas. isto é, católicos que diziam que a igreja precisa se adaptar às realidades modernas. Por exemplo, a república e a democracia. Na Itália, na França, na maior parte dos países da Europa, vivemos, os países católicos, vivemos em repúblicas e vivemos em regimes democráticos. Então, a igreja precisa se adaptar a isso, precisa reconhecer isso. bom, e esse pessoal, então, foi qualificado modernista e criticado pelas outras correntes da igreja. Eles acabaram, até certo ponto, eles ganharam, quer dizer, o Papa, em certo momento, reconheceu que eles tinham razão, então, a igreja, até começo, até o assunto Dreyfus, a batalha do Dreyfus, a igreja ainda defendia a monarquia absoluta, contra a república. Depois que eles perderam essa batalha e os republicanos anticlericais tomaram o poder em França, eles viram que não tinha outra solução, então, eles, de mau gosto, aderiram à república. O Papa escreveu uma encíclica dizendo, bom, a república também é desejada por Deus, enfim, deu uma bênção a Deus, e os católicos deviam aceitar a república. E, ao mesmo tempo, ele publicou uma encíclica criticando os modernistas. e, ao mesmo tempo, o outro. Deve ser o outro. Está funcionando? Está. Maravilha. Obrigado. Se dá o outro. Ah, muito bem. Nada como a tecnologia. Bom, onde é que eu estava? Ah, os modernistas. Então, o Papa, hábilmente, se apropria de algumas das ideias dos modernistas, mas, ao mesmo tempo, ele os descomunica, quer dizer, escreve uma encíclica dizendo vocês capitularam diante do mundo moderno que é nosso inimigo, enfim, eles são criticados, são, não sei se chegam a ser excomungados, mas são denunciados. Bom, então, esse é uma corrente, é uma corrente modernista que se poderia chamar esquerda, mas não chega a ser realmente esquerda. No máximo, eles eram democratas cristãos, não é? Bom, modernistas, então, essa é uma corrente. A outra corrente é a extrema-direita da igreja, que são os integristas, que querem defender a integridade da doutrina da igreja, tradicional, nenhuma construção das sociedades modernas, restauração da monarquia absoluta, etc. Esses integristas tinham uma corrente importante na Itália e, na França, tinha mesmo um partido político, chamava Action Française, que eram nacionalistas e católicos integristas. E, paradoxalmente, o principal teórico, que era chamado Charles Morras, não era nem católico, só era fanaticamente nacionalista, antissemita e monarquista. Mas a maior parte dos teóricos eram católicos integristas. Bom, esse pessoal, durante algum tempo, a igreja se apoiou neles para atacar os modernistas, mas, num certo momento, depois que a igreja resolveu aderir à República, ela denunciou também Action Française, foram expulsos, excomulgados, etc. Então, também, eles foram marginalizados. Bom, essa operação de atacar os modernistas por um lado, os integristas pelo outro, denunciá-los, comungá-los, etc., aplicá-los à disciplina da igreja, tudo isso, foi organizada, legitimada, conduzida por um grupo muito importante dentro da igreja, que são os jesuítas. Os jesuítas. Então, eles, que são a tropa de choque, digamos, do Papa, que era muito próximo dos jesuítas, o Papa Pio XI, se não me engano, e ele, Pio XI, o Papa dos jesuítas, digamos, então, eles é que vão levar essa batalha, batalha, digamos, do poder da igreja e do Papa contra essas duas tendências dissidentes, digamos, extremas, os modernistas e os integristas. Bom, o Gramsci não tem muita simpatia pelos jesuítas, é o mínimo que se pode dizer. Então, ele diz assim, a Companhia de Jesus é a última grande ordem religiosa de origem reacionária e autoritária, de caráter repressivo e diplomático, que, desde a sua nascença, contribuiu ao endurecimento do organismo católico. É um juízo duro, mas, ao mesmo tempo, ele reconhece o papel fundamental que ele jogava nessa batalha interna de combater os desvios modernistas e integristas. Agora, essa luta de Gramsci não tem a ver diretamente com as classes sociais. Não dá para dizer que uns estão identificados com uma tal classe ou com outra. Não há uma relação direta com as classes sociais. Então, a gente tem que entender que o conflito interno da igreja tem também a sua autonomia relativa. Mas, não só isso. De uma maneira geral, diz Gramsci, a igreja é uma estrutura relativamente autônoma em relação às classes sociais. Ela tem uma posição própria que não é nem a dos trabalhadores, evidentemente, nem da população, nem mesmo dos proprietários rurais, embora o clero, que são os intelectuais orgânicos, ou melhor, os intelectuais tradicionais, ele define o clero como intelectuais tradicionais, que vem do passado, tinha uma relação tradicional com os senhores feudais, com a aristocracia, etc., mas isso foi se diluído. então, a igreja com o seu clero, seus intelectuais tradicionais, seu aparelho, suas ordens religiosas, jesuítas, etc., ela é uma estrutura autônoma, ela é uma estrutura autônoma que não está nem a serviço, obviamente, dos trabalhadores, nem da burguesia industrial, nem necessariamente dos proprietários de terra, etc., ela está, quer dizer, a igreja católica está a serviço de uma só coisa, que é a própria igreja católica, essa é a ideia fundamental de Gramsci. Então, ele diz o seguinte, está nesse extrato que vocês têm nos cadernos do Cárce, na página 152, tem uma longa passagem em que você vê Gramsci fazendo essa análise da autonomia e, ao mesmo tempo, dando expressão da sua raiva, um texto com bastante raiva da igreja. Ele é um crítico feroz da igreja. Então, ele diz assim, ah, não é aqui, é aqui, não, não está lá, é outro lado. então, eis assim, não está no texto que eu falei, desculpa, para entender bem a posição da igreja na sociedade moderna, devemos entender que ela, a igreja, está disposta a lutar unicamente para defender suas liberdades corporatistas particulares da igreja como igreja, organização eclesiástica. Isto é, os privilégios que ela proclama em função da sua essência divina. Para essa defesa, a igreja não exclui nenhum meio, nem mesmo a insurreição armada, nem o atentado individual, nem o apelo à invasão estrangeira. Todos os meios são bons. Então, a igreja seria, no fundo, maquiavélica. O arma que eu fosse adversária da igreja, a igreja seria maquiavélica. E todo o resto é sem importância, negligenciada. O que a igreja chama despotismo é a intervenção da autoridade estatal leida, no sentido de limitar os seus privilégios, nada mais. E a igreja está disposta a reconhecer qualquer poder de Estado e a legitimá-lo com a condição que esse poder de Estado não toque os seus privilégios. E se esse poder estatal aumenta os seus privilégios, então ela o celebra e o proclama como providencial, querido pela providência do livro. Aí, obviamente, Gramsci está se referindo ao concordato entre a igreja e Mussolini, o que foi para ele uma decepção, porque ele tinha secretamente a esperança que a igreja ia tentar se opor de alguma maneira ao fascismo. Não, quer dizer, ela passou um acordo, Mussolini reconheceu os privilégios da igreja e a igreja apoiou o Estado fascista. Bom, considerando essas premissas, o pensamento social, entre aspas, católico, só tem um interesse acadêmico. É um elemento ideológico cheio de óbito, de tipo parecido com o óbito. E não um elemento da vida política histórica diretamente ativa. Bom, essa última conclusão eu acho que é discutível, por conta da raiva do grande pensamento social da igreja não é só a fumaça de óbito, é algo ativo politicamente na sociedade. Quer se queira ou não, se pode negar. então eu acho que isso foi um pouco uma explosão digamos de indignação do outro. Bom, agora, Gramsci vai se interessar também muito pela ação católica. Isso está nesse material que vocês receberam. E a tese dele é a seguinte, nas épocas pré-modernas a igreja chamava a cristandade a igreja dominava totalmente do ponto de vista ideológico e político. Então, o catolicismo era tão natural como o ar que se respirava. Ninguém questionava. Com a modernização e com, por exemplo, na Itália, o ressortimento e a unificação italiana sob a égide da burguesia nacionalista liberal contra a igreja, a igreja perdeu uma batalha e deixou de ser, deixou de ter essa hegemonia total, absoluta, que ela tinha no passado. Então, o que acontece? Se ela quer participar da vida cultural, social e política, ela tem que organizar uma espécie de partido ou de organização política própria. O que ela não fazia antes, antes ela não precisava. Tudo era igreja. A educação, a saúde, a política, a religião, tudo era igreja. Então, agora não. Agora ela é uma força entre outras. Então, ela tem que se organizar separadamente e isso foi a ação católica. Assim que ele define a ação católica. Então, ele diz, por exemplo, a ação católica assinala o início de uma época nova na história da religião católica, de uma época em que ela de concepção totalitária, de concepção total do mundo torna-se parcial e deve expor de um partido próprio. Então, a ação católica é uma organização separada, política e cultural da igreja, que é obrigada agora a lutar contra o mundo moderno, liberal, burguesa, etc., com as suas próprias armas, com a arma de um partido, uma organização política de tipo moderno. Então, diz assim, não é mais a igreja que estabelece o terreno e os meios de luta, ao contrário, ela deve aceitar o terreno que lhe é imposto pelos adversários, o adversário, no caso, a burguesia liberal, mas também já o socialista, etc., e serviço de armas tomadas de empréstimo ao arsenal de seus adversários, liberais e socialistas. isto é, a organização política de massa. A igreja, portanto, está na defensiva, os liberais e socialistas estão na ofensiva. Perdeu a autonomia dos movimentos e das iniciativas, não é mais uma força ideológica mundial, mas apenas uma força subalterna. Bom, aqui eu acho também que ele exagera um pouco, quer dizer, é verdade que ela está na defensiva, que ela é obrigada a se situar no terreiro do adversário, que é a política moderna, portanto, de criar uma organização política de massas, que vai ser a ação católica, depois vai ser o Partido Democrático e o Partido Democrático. bom, e combater, digamos, nesse terreno moderno. Isso é muito pertinente, essa análise muito justa. mas dizer que ela já perdeu a força subalterna, não, aí realmente é um pouco apressado, digamos, como o de armaz. Bom, outro problema que enfrenta a Igreja Católica na Itália, na França e no mundo é a indiferença das massas, em particular dos operários. É aquilo que a Igreja chama a apostasia dos operários, dos pobres, das massas, etc. Apostasia. Bom, apostasia é uma palavra que vem do grego e significa tomar distância. Então, nesse sentido, ela corresponde, quer dizer, a massa dos operários, bom, tomou distância em relação à Igreja. Só que apostasia no sentido teológico é uma coisa muito mais grave, é renegar da religião. O apostata é um traidor, é aquele que renega da religião. Então, bom, é meio absurdo dizer, bom, os operários renegaram da religião. Não é isso, bom, eles são indiferentes, já não vão à Igreja, já não vão à Mista. Então, esse conceito de apostata é um pouco a expressão de uma frustração, de uma raiva, digamos, do clero, da Igreja, em relação à indiferença das massas. Bom, então, como fazer? Como fazer para tentar reganhar, reatrair essas massas apostatas, indiferentes, não é verdade? Então, a Igreja inventou para isso uma doutrina própria, que é a doutrina social da Igreja, mostrar que a Igreja se preocupa com o destino dos pobres, dos trabalhadores, dos operários, etc. Bom, Gramsci não leva muito a sério essa doutrina social da Igreja. Ele a resume de forma um pouco, não é falsa, mas um pouquinho caricatural, e diz que a doutrina social da Igreja o que é? A defesa da propriedade privada, defesa da desigualdade da riqueza, e propondo para os pobres a esmola e a caridade cristã. Tem isso, obviamente, mas é um pouquinho simplificado. A doutrina social da Igreja tem uma preocupação mais ampla, digamos, com a questão da pobreza. Bem, mas é verdade que nas suas primeiras manifestações, por exemplo, na encíclica Rero Novara, do Papa Leão XIII, é mais ou menos isso que o Gramsci acha que a Igreja não vai conseguir conquistar as massas com essa doutrina. E ele dá como exemplo um operário católico francês que dizia que na época de Jesus todos eram pobres. Então, um representante da Igreja disse, não, no Evangelho de São Mateus, página 35, está escrito e sempre existirão ricos e pobres. Aí, esse operário disse, tá bom, então vamos fazer que todos sejam iguais, menos duas pessoas que vão continuar a ser pobres, para que se mantenham o que está escrito em Mateus, sempre existirão pobres, sempre existirão um, dois, não mais. Então, isso ele cita essa anedota para dizer que a doutrina social da Igreja não vai convencer as operárias. Bom, também não foi bem assim, quer dizer, a Igreja conseguiu criar sindicatos católicos que operaram, muito importantes, na Itália, na Bélgica, na França, em vários países, aqui, em boa parte existe até hoje, então, também acho que aqui grande um pouco subestimou a capacidade da Igreja. Bem, perguntas, até agora, antes de fazer uma pausa, depois a gente vai mudar de assunto, vamos passar para o protestantismo, por enquanto, sobre o que eu disse até agora, e sobre o catolicismo, etc, esses têm perguntas, por favor. Se alguém quiser fazer uma pergunta mais geral sobre o Gramsci, também pode, não é que me pede. Teria uma consideração. Uma coisa que me impressionou lendo o trecho do Gramsci, que para mim é novidade, é a consideração do partido, que ele vai pensar a Igreja como um partido, de como que essas frentes sociais têm sido feitas partido. E, em alguma medida, o Lênin também vai pensar na forma partido como uma maneira de organizar a luta. Qual o sentido de partido? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o sentido de partido que o Gramsci está se tratando aqui. Gramsci, não sei se, quer dizer, ele acha que os partidos políticos são a maneira moderna através da qual se faz a política. Ele não faz um histórico, mas, provavelmente, para ele, os partidos nasceram com as grandes revoluções burguesas. Ele quase não fala da revolução inglesa, a revolução francesa, assim. Então, para a revolução francesa, aparecem os primeiros partidos políticos modernos, os jacobinos, girandinos, etc. Então, vão se constituindo partidos, primeiro, no sentido que são, no sentido quase etimológico, eles são uma parte, eles não são o todo, só os partidos totalitários. O partido moderno em si, no seu desenvolvimento habitual, ele é uma parte da sociedade, ele é parcial, defende um ponto de vista particular, digamos. então, por isso existem vários partidos, cada um representando interesses, visões do mundo, diferenças, etc. Essa é a maneira moderna de fazer a política, adotada pela burguesia, que criou seus partidos, nacional, liberal, partido do ressurgimento, etc. Seus vários partidos, republicano, na franca, bom. E os trabalhadores criaram também seus próprios partidos, partidos socialistas, partidos comunistas, então, essa é a maneira moderna de fazer a política, partidos de massa, partido para grande, não pode ser um grupinho, intelectual, pequena seita, não, isso não conta, partido é quando você tem massas, isso que é um verdadeiro partido. Bom, então, ele diz, a igreja teve que aceitar essas regras do jogo político da sociedade moderna. E para enfrentar seus adversários, a burguesia liberal e os trabalhadores e o socialismo, ela teve que criar a sua própria organização política, que, no primeiro momento, foi um partido político, um partido popular italiano, e a ação católica. Bom, o partido foi um pouco efêmero, durou só alguns anos, mas a ação católica durou muito tempo, vinha desde o século XIX. Bom, a verdade é que a ação católica não era exatamente um partido político. Então, a análise grande é um pouquinho unilateral. Quer dizer, ela era um partido no sentido que ela organizava as massas em função dos interesses político-religiosos da igreja. Mas, ela era uma coisa mais social do que propriamente política no sentido estreito. Quer dizer, a ação católica organizava as mulheres, as juventudes, os japoneses, enfim, vários grupos sociais, em função de atividades da igreja e não tanto para lutar no campo político. A ação católica nunca participou de eleições, por exemplo. Então, eu acho que a definição da ação católica como partido político é um pouco problemático. Embora, de certa maneira, ele tenha razão, quer dizer, é um pouco o equivalente católico de um partido político, mas não chega a ser um partido político. Só mais tarde, com o tal partido popular e depois com o partido democrático cristão que a igreja mesmo vai assumir integralmente, digamos, essa dimensão do partido político. Bem, chegou a hora do café. então, nos vemos aqui nos últimos minutos, tá? Bom, então, vamos lá. Bom, primeira coisa, antes de voltar a Gramsci, você sabe que essa semana vamos ter dois dias seguidos. eu peço desculpas de infligir essa tarefa para vocês, mas tive que, o curso foi atrás, se atrasou por causa da greve, então, tive que colocar essa aula na mesma semana. então, a gente vai ter amanhã o encontro em torno de Ernst Bloch na sala de 118, né? Mesma hora, né? 14 horas. e gostaria de saber se o Antônio Mota e o André Henrique estão aqui. Nenhum deles? Aí. Bom, eles se inscreveram para apresentar Ernst Bloch amanhã. Espero que vão aparecer, senão vai ficar chato. sim, por favor, se puderem, vocês podem assinar a lista de presença. É, bom, enfim, espero que eles apareçam, sejamos otimistas. Bom, então, vamos voltar ao Antônio Graveschi e eu gostaria de passar agora a um outro aspecto da aula dos cadernos da prisão que é o interesse de Graveschi pelo protestantismo. Mais do que interesse, uma espécie de fascinação de Graveschi pelo protestantismo. E uma simpatia. Então, como se o fato de Graveschi viver num país católico e ter como seus adversários a igreja católica com esse poder avançalador e tal, faz com que ele quase que se identificasse com o protestantismo. Então, há várias considerações interessantes sobre o protestantismo nos cadernos da prisão. A primeira coisa é inspirada por Weber. Graveschi leu Weber na prisão, numa tradução italiana, publicada numa revista de estudos jurídicos, vários capítulos. Então, ele leu A Ética Protestante e o Espírito Capitano. Ficou muito impressionado e interpretou as teses de Weber à sua maneira. Então, ele diz o seguinte, o protestantismo contribuiu a desenvolver a prática econômica capitalista e a ideologia capitalista. e as doutrinas calvinistas da Ética Protestante se transformaram, e agora vou citar o Gramsci, em uma das principais impulsões em favor da iniciativa prática capitalista, uma das mais importantes que jamais se manifestaram na história mundial. É um exemplo impressionante de como uma doutrina, uma doutrina religiosa se transforma em uma impulsão prática, ativa, como uma concepção de mundo, que é um protestantismo calvinista, dá lugar, vai inspirar, vai produzir normas, práticas e comportamento. Exatamente a tese de Weber. Bom, então, essa visão é interessante do ponto de vista metodológico, quer dizer, Gramsci dá uma importância muito grande à tese ou à hipótese de que as ideias em geral e as ideias religiosas em particular são um fator importante na digamos na formação e no desenvolvimento de práticas econômicas e sociais e políticas históricas, do processo histórico. Concretamente, ele retoma a tese de Weber de que a ética protestante foi um fator decisivo favorecendo a origem do capitalismo. Tese muito criticada pelos marxistas em geral, muito criticada, dizendo que é uma tese idealista, que ela atribui às ideias o papel no desenvolvimento da economia e não o contrário. Seria lógico, quer dizer, em vez de mostrar como a economia produz um certo tipo de ideias, Weber tentou mostrar como as ideias tiveram papel na formação da economia capitalista. Ora, o marxista Gramsci vai valorizar justamente isso. Isso é muito importante. Esse é um processo histórico muito interessante de ver como um conjunto de ideias, uma visão do mundo, uma ética, conseguiu impulsar um processo de transformação econômica, social, etc. Bom, então, isso, essa experiência, essa história, digamos, do protestatismo levanta uma questão teórica mais geral de S. Graves, isto é, entender como uma concepção do mundo ou uma filosofia ou uma religião se transforma em realidade, porque tende a modificar o mundo e a subvertir a sua prática. Bom, nós vamos ver que isso se aplica ao marxismo. O marxismo também é uma visão do mundo, é uma filosofia, não é uma religião, mas é uma visão do mundo, que quer se transformar em prática, que quer transformar o mundo. Então, para o marxismo, é interessante esse precedente histórico da ética protestante. Da mesma forma que a ética protestante conseguiu favorecer o capitalismo, o desenvolvimento do capitalismo, uma prática econômica, social e política, o marxismo como visão do mundo pode favorecer um outro tipo de prática de transformação do mundo. Então, ele faz esse paralelismo e o que ele está fazendo? Ele está usando o Weber, que ele cita explicitamente, para se dissociar do economicismo dentro do marxismo. O economicismo é uma tendência dentro do marxismo que busca explicar tudo pelas causas econômicas. Bom, há várias passagens nos cadernos da prisão que Gramsci vai polemizar contra isso, contra o economicismo, contra a ideia de que, segundo Marx, todos os fatos políticos, religiosos, sociais, têm causas econômicas. Isso ele vai rejeitar. Como o economicismo, então Weber dá munição para ele. Então, tem esse paradoxo. Ele usa Weber para polemizar com seus camaradas marxistas que sofrem desse desvio economicista. Weber dá para ele munição para essa batalha interna, digamos, do marxismo contra o economicismo. Agora, mais além dessa questão metodológica importante, o papel das ideias, das visões do mundo, das filosofias, das religiões como fator decisivo no processo histórico, ele se interessa pelo protestantismo enquanto tal. E aí tem um contraste muito grande com os marxistas dos países protestantes, como Karl Kautsky, que era o grande pensador marxista segundo internacional na Alemanha, do Partido Socialdemocrata alemão. Karl Kautsky era um grande admirador do Renascimento. Ele achava que a modernidade começa com o Renascimento, que é uma matéria bastante difundida no Ocidente. E ele admirava os pensadores do Renascimento. Gramsci, que vive num país católico e a Renascença, o Renascimento se deu na Itália, no país católico, ele, pelo contrário, tem uma opinião muito negativa do Renascimento e ele valoriza a Reforma Protestante. Então, há uma diferença, quer dizer, não é que Gramsci discute com o Kautsky, ele ignora o Kautsky, mas a visão dele do protestantismo é exatamente o inverso da de Karl Kautsky. Então, Kautsky considera o Renascimento um momento de grande criatividade cultural, intelectual, artística, e considerava a Reforma Protestante uma coisa grosseira, de superstição, de obscurantismo religioso, e o Gramsci, pelo contrário, considera o Renascimento um assunto de uma elite intelectual, católica, reacionária, e o Protestantismo, a Reforma Protestante, um movimento autenticamente nacional, popular. religiosa. Essa é a diferença dos dois, que se explica provavelmente pelo contexto religioso em que os dois se formaram. Então, outra coisa um pouco surpreendente na análise grande sobre a Reforma Protestante, para ele, os grandes heróis da Reforma Protestante são Lutero e Calvino. o nome de Thomas Milsson não aparece, não aparece, simplesmente não aparece nos cadernos de prisão. Pelo jeito, acho que Gramsci não leu o livro de Engels, A Guerra dos Camponeses, senão ele teria tomado conhecimento. Pelo jeito, ele não leu, não aparece nenhuma bibliografia, não aparece na biblioteca dele, que sobrou, pelo jeito, ele não conhecia esse livro. E, portanto, a análise dele é muito diferente da de Engels. Engels, como a gente viu, admirava e exaltava a figura de Thomas Mützer e da Guerra dos Camponeses e quanto que Gramsci se interessa unicamente por Lutero e Calvino. Para Engels eram os representantes da Reforma burguesa, conservadora, contra-revolucionária, etc. Então, há uma diferença muito surpreendente entre os dois. Bom, então, por que a Reforma Protestante interessa tanto a Gramsci? Porque ele acha que ela é o primeiro movimento profundamente nacional, popular, da história moderna. Quer dizer, os movimentos religiosos da Idade Média não dão muita importância, a Guerra dos Camponeses ele ignora, então, para ele, o grande movimento popular, nacional popular, que aparece é a Reforma Protestante, em particular, na Alemanha. então, o portador da Reforma era o próprio povo alemão, na sua complexidade, como o povo e não os intelectuais. Então, para ele, a Reforma Protestante é um movimento que vem de baixo, são as massas populares da Alemanha que carregam esse movimento e lhe dão a sua importância. E os intelectuais têm um papel muito secundário. Essa análise também acho um pouco discutível, quer dizer, ela subestima um pouco o papel, justamente, que tiveram figuras como Lutero, Zinglio, Calvino, etc., etc., que foram dirigentes, teóricos, dirigentes políticos, bom, então, não é só o movimento do povo que depois vai ter uma expressão intelectual. Ao contrário, é um movimento que começa com os intelectuais. Aliás, Marx tem uma frase em um artigo, aquele artigo onde aparece o golpe do povo, em que ele diz a Revolução na Alemanha começou na cabeça de um monge, Lutero, falando da Reforma Protestante. Então, realmente, a Reforma Protestante começou com os teóricos, os intelectuais. É curioso que, grande, que dá tanta atenção aos papéis intelectuais, tem essa visão pouco ingênua da Reforma como um grande movimento de massas nacional popular e que os intelectuais não têm um papel tão importante, sobretudo na primeira parte. Eu acho isso estranho, digamos, surpreendente. Agora, ele vai polemizar contra Erasmo. Erasmo é um grande filósofo, pensador do Renascimento, que desprezava os luteranos. Ele dizia que os luteranos são um bando de ignorantes, analfabetos, incultos. Então, responde Gramsci, Erasmo é o típico aristocrata intelectual do Renascimento que não tem a mínima compreensão para um movimento que é autenticamente popular. Ele trata ele com desprezo. então, Gramsci está do lado do movimento popular da reforma contra o Renascimento que tem essa atitude aristocrática, do aristocrata humanista, diz Gramsci, que não entende a reforma. Bom, então, a reforma é um grande movimento de renovação moral e intelectual ou de reforma moral e intelectual. Essa é uma expressão que volta muitas vezes em Gramsci falando do protestantismo. Foi um grande movimento nacional popular de reforma moral e intelectual. Essa expressão ele tirou de Proudhon e Sorel também abre. Mas ele vai interpretar da sua maneira. Bom, é verdade que o luteranismo no começo assumiu formas grosseiras e mesmo supersticiosas. Mas isso é inevitável visto que era um movimento do povo e não de uma pequena aristocracia de grandes intelectuais. Também acho um pouco unilateral porque dentro do protestantismo há obras de grande sofisticação. A mesma obra de Lutero não é grosseira e supersticiosa. Embora ele tenha cenas do que ele briga com o diabo. Enfim, é uma obra que tem uma qualidade intelectual teológica ou mesmo Prasvingly ou mesmo Calvíde. eu acho aqui há uma subestimação. Enfim, e segundo Gramsci, a reforma protestante está na origem da Revolução Francesa. Também é uma tese muito estranha, mas Gramsci acha que é uma linha que conduz quase diretamente da reforma protestante para a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi a outra grande empresa de reforma moral e intelectual revolucionária da sociedade. Pulou simplesmente por cima da Revolução Inglesa. Surpreendente, porque Engels dá uma grande importância para a Revolução Inglesa. e Gramsci salta-se direto da Revolução Protestante para a Revolução Francesa, quando não há uma conexão direta, porque a Revolução se dá na Alemanha e a Revolução se dá na França, a Revolução protestante e a Revolução Francesa se dá em país católico, e não é em nome nem de Lutero nem de Calvino, os protestantes existiam na França, mas era uma minoria, não são eles que vão dirigir a Revolução Francesa, são jacobinos, que não são mais católicas, que vêm de uma cultura católica contra a Códice de Revolt. Então, é um pouco estranho essa continuidade. Bom, agora, coisa mais surpreendente ainda é que Gramsci acha que a Revolução Francesa foi uma espécie de heresia religiosa, foi uma espécie de dissidência religiosa, por quê? Porque na Revolução Francesa foi uma revolta da comunidade dos fiéis católicos contra o clero, a ordem feudal e o rei. Quer dizer, foi a base social da igreja, que eram os crentes católicos, do povo, que se revoltou contra o clero, que era o aliado da aristocracia e da monarquia absoluta. Então, foi uma revolta interna dentro do catolicismo. Daí, diz Gramsci que muitos católicos reacionários, que eram contra a Revolução Francesa, consideravam a Revolução Francesa como um esquismo, esquismo seria em português? Não. Como um sismo? Não. Sismo. Um sisma. Obrigado. Meu português é uma... Um sisma, ou uma heresia. Isto é, uma ruptura entre o clero e os fiéis do mesmo tipo que a reforma protestante, mas historicamente mais madura porque se deu no terreno leigo, terreno do laicismo. Já não era um conflito de padres contra padres, como o Dutero contra o clero católico, mas de fiéis e infiéis contra os padres, contra o... Então, é curioso, apresentar a Revolução Francesa como uma heresia do catolicismo é muito estranho. Quer dizer, não tem comparado com a reforma protestante. É uma análise super... Quer dizer, não estou dizendo que ela é falsa, estou dizendo que ela é surpreendente. Não é a análise habitual, nem marxista, nem outra, da Revolução Francesa. Uma análise muito peculiar, muito suprimente, discutível, sem dúvida, mas possivelmente ela aponta para um aspecto que existe na Revolução Francesa. Bom, então, ele vê essa analogia entre a Revolução Francesa e a reforma protestante. E, bom, agora, em outras passagens do livro, do caderno, do caderno de prisão, ele reconhece, para se reconhecer que a Revolução Francesa é muito diferente da reforma porque ela não é religiosa. Então, ele diz assim, a Revolução Francesa é a grande reforma intelectual e moral, ele torna sempre esse termo, intelectual e moral do povo francês, mais completa que a luterana na Alemanha porque ela se dá sobre um sólido fundo leigo e ela substitui a religião com uma ideologia completamente leiga de caráter nacional e patriótico. Bom, isso sim, é a análise mais clássica. Quer dizer, a Revolução Francesa é o que dizia Engel, não é? A Revolução Francesa é a primeira que não se dá em nome da religião mas em nome de princípios jurídicos ou em nome da nação, etc. Então, aqui, Gramsci parece ir na mesma direção de Engels. Mas, mais uma vez, em outra passagem, ele volta a tentar dar uma interpretação religiosa da Revolução Francesa. Então, ele vai dizer assim, na França se tentou opor a religião da pátria contra a religião católica romana. Portanto, uma religião do nacionalismo patriótico contra o cosmopolitismo romano católica. Então, mais uma vez, a Revolução Francesa seria tentativa de substituir uma espécie de religião civil, patriótica, nacional, etc., contra a religião católica. Então, tudo isso configura uma tentativa de Gramsci de interpretar a Revolução Francesa como um fenômeno que tem uma dimensão religiosa e, de alguma maneira, comparável com a reforma protestante, que é uma análise no mínimo original, digamos, da Revolução Francesa. Agora, mas a paixão, digamos, de Gramsci pelo protestantismo não para aí da Revolução Francesa. Ele continua. Vai dar mais um passo dizendo o seguinte, o que é o marxismo senão o herdeiro direto da reforma protestante? Por quê? Porque a reforma protestante Lutero está na origem da filosofia idealista alemã, Kant, Fichte, Hegel. E Hegel, como sabemos, é o precursor de Marx. Então, há uma linha que vai de Lutero para Hegel e de Hegel para Marx. Então, a origem, a origem filosófica do marxismo é Lutero. E, por outro lado, Calvino é o precursor de David Ricardo, da economia clássica inglesa. Calvinismo inglês deu David Ricardo. E David Ricardo é a fonte das análises da economia política de Marx. Claro, a criticar David Ricardo, mas é um ponto de partida fundamental. Então, ponto de partida teórico, filosófico de Marx, que é Ricardo, economia clássica inglesa, e Hegel, a filosofia de Alistair alemã, tem as suas raízes na reforma protestante em Lutero e Covid. Então, a tese de Gramsci é que o marxismo, o que ele chama a filosofia da praxis, termo que ele usa para falar do marxismo, é herdeiro, através de algumas mediações, da reforma protestante. Também uma tese bem original. e, portanto, o que é a revolução socialista que os marxistas propõem é uma continuação, digamos, é uma espécie de fusão e de continuação, superação da reforma protestante e da revolução francesa. Então, ele escreve assim, reforma protestante mais revolução francesa igual revolução socialista. Tem um pouco esse modelo, esse esquema. Por que a revolução proletária socialista o que é? é uma reforma intelectual e moral, uma revolução popular que terá a mesma função que teve a reforma protestante nos países germânicos e a revolução francesa. Então, esse é, digamos, o modelo para a revolução socialista moderna é a reforma protestante e a revolução francesa. e mais uma vez a revolução inglesa subiu, que é surpreendente. Então, esse é um tema importante nos cadernos do cárcere, a ideia do socialismo, do marxismo, da filosofia da praxe, como projeto de reforma intelectual moral. É um conceito, como eu disse, que vem de Proudhon, passa para Sorel, e de Sorel para Gramsci. Então, Gramsci aí herda desse conceito, que não é um conceito que se encontra nem em Marx, nem em Hegel. é uma inovação, digamos, de Gramsci, de definir a revolução moderna, não só como uma transformação das relações de produção, que é o discurso marxista clássico, ou uma tomada do poder do Estado, quer dizer, o aspecto econômico e o aspecto político, que são geralmente colocados no centro da definição da revolução dos marxistas, Gramsci vai definir a revolução como uma grande reforma moral intelectual. De uma maneira bastante original, digamos, de definir o que é a revolução. segundo Gramsci, o termo vem de Proudhon e de Sorel, que são dois franceses, que não tem nada de protestante. Então, bom, Gramsci tem, como é que ele resolve? Quer dizer, ele está usando um termo que supostamente se refere à reforma protestante, mas vem de autores franceses do universo católico da França. Então, diz assim, Gramsci, mesmo para Proudhon, o modelo é protestante, isto é, o modelo é a reforma intelectual e moral que se deu na Alemanha com o protestantismo que ele queria reproduzir na França para o povo francês. Segundo ele, Proudhon, não sei se é verdade, se ele viu os escritos de Proudhon, Proudhon toma a ideia da reforma moral e intelectual, que é um conceito que aparece em Proudhon, ele toma do modelo da reforma protestante. Então, haveria uma linha, digamos, reforma protestante para o Dom Sorrel de Arche. Bom, é isso. Bom, então, em poucas palavras, digamos, essas são as ideias de um marxista bastante heterodoxo, como você viu, Tony Gramsci, nessas notas nada sistemáticas que se encontram nos seus cadernos de reflexão sobre o catolicismo, sobre o protestantismo. Bom, agora vocês têm a ocasião de fazer muitas perguntas. Obrigada. 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 Pode ser tanto sobre o catolicismo, protestantismo, a utopia, o Gramsci em geral, enfim, o que vocês quiserem. eu queria retomar um pouco das discussões sobre o catolicismo. Eu queria que se você pudesse falar um pouco mais sobre o Miglioli, essa figura importante, essa referência para ele, e se você sabe mais detalhes para a lei dele pertencer à ala esquerda, essa representação dele dos camponeses. Você tem mais informações sobre essa figura? Olha, não, infelizmente, as informações que eu tenho são as que dá o Gramsci. Isso é, Miglioli, chamava Guido, acho que tem G o prenome dele, era Guido, era um dirigente sindical camponês, católico, ligado a lutas camponesas, em particular no sul da Itália, e quando a Igreja funda o Partido Popular Italiano, ele adera a esse partido. Ele vai formar uma espécie de ala esquerda e, se bem me lembro, ele chega a ter um diálogo com os socialistas e mesmo com os comunistas, há um diálogo, mesmo encontros, enfim, não sei bem os detalhes, mas, enfim, havia um início de diálogo, daí as esperanças, digamos, que tinha Gramsci numa aliança com os camponeses católicos. Bom, depois, não sei bem o que aconteceu, se ele foi preso ou se ele sumiu do mapa quando o partido foi dissolvido pela Igreja, enfim, também não sei o que aconteceu, mas, a partir de um certo momento, esse tema desaparece, né, do Cristo e Gramsci, pelo jeito, o personagem sumiu do mapa, né, essa impressão que eu tenho. Mas, precisaria fazer uma pesquisa mais detalhada, histórica, para ver quem foi até onde Gramsci idealizou ele ou não, enfim, teria que fazer um pequeno estudo que eu confesso que eu não fiz ainda. Fico devendo. Sim. o professor, eu queria que o senhor falasse mais sobre a relação do Gramsci com o Engels, porque ele fala no caderno 10, caderno 11, que ele faz uma distinção, né, entre o pensamento de Marx e do Engels, ele faz algumas críticas ao Engels, né, e na apresentação do senhor, eu fiquei com essa impressão de que ele, sei lá, de forma tão positiva assim, o Engels. bem, digamos que Gramsci partilhava uma ideia relativamente difusa, digamos, a ala revolucionária, digamos, da Segunda Internacional, de que Engels tinha um pouco de responsabilidade para o processo de, digamos, de vulgarização do marxismo e de reinterpretação reformista do marxismo na Segunda Internacional. Porque, de uma parte, Engels fez uma espécie de vulgarização do marxismo num livro que se chama Antidurin, e Engels escreveu um prefácio para o livro Luta de Classes na França de Marx, que na versão publicada parecia já considerar que a luta armada, a revolução, as barricadas, etc., era coisa do passado, que a revolução ia se dar pelas eleições. Bom, depois da morte de Engels e depois da revolução russa, na realidade, se descobriu o manuscrito original desse prefácio de Engels e se vê que é um texto muito mais matizado, quer dizer, é um texto que ele mantém aberta a possibilidade da luta nas barricadas, enfim, enfrentamento, violento, mas, por outro lado, também, vamos tentar a via legal, enfim, é muito mais matizado. Só que os dirigentes do Partido da Constituição Democrata pegaram uma tesoura e cortaram as passagens que não lhes agradavam. E o Engels, no começo, protestou, disse que ia denunciar e tal, mas depois deixou cair. Então, ficou por aí. Então, possivelmente, Gramsci ainda tem a impressão de que Engels contribuiu, digamos, para essa evolução reformista da Segunda Internacional e para uma versão mais vulgarizada, digamos, do marxismo. Agora, é curioso que ele não conheça textos tão importantes do Engels como esse da Guerra dos Camponeses. Não sei se foi pelo fato do texto não ter sido traduzido ao italiano, mas acho que Gramsci também lia textos em alemão, mas, talvez, com mais dificuldade. Ou, por alguma razão, ele não teve acesso ao texto, porque na biblioteca da prisão, não sei, francamente, não sei, mas o fato é que ele parece que não conhecia a Guerra dos Camponeses de Engels. Pelo menos, se ele conhecesse, ele teria, no mínimo, ter que tomar alguma distância crítica, dizer que, bom, que o Engels foi injusto com o Lutero, sei lá, alguma coisa, mas, não, ele não menciona para nada, pelo jeito, ele não conheceu. Então, bom, mas, o Gramsci sempre teve uma atitude um pouco irreverente em relação aos clássicos do marxismo. Ele achava que o marxismo é um método, a filosofia da praxis, que tem que ser reinterpretado em função da realidade histórica que você está analisando, etc. E, quando ele era jovem, ele escreveu um artigo famoso, a paposa da Revolução Russa. Então, o artigo se chama Uma Revolução contra o Capital de Marx. É muito estranho, não é? Então, o que ele quer dizer? Quer dizer, o Capital de Marx, pelo menos, ele foi interpretado assim pelo Segundo Internacional, afirmaria que as revoluções devem ocorrer nos países onde o capitalismo atingiu o maior grau de desenvolvimento das forças produtivas e onde ele transformou a maioria da população em trabalhadores da indústria, Portanto, na Inglaterra. A Inglaterra seria o país da Revolução Social. E se ela aconteceu na Rússia, então, é que Marx estava errado. um pouco tem essa ideia. Dizendo que talvez não seja tanto Marx, mas pelo menos a interpretação dominante de Marx foi essa. Bom, na verdade, a coisa é mais complicada. Quer dizer, Marx, vários escritos sobre a Rússia, justamente, sobretudo, uma carta que escreveu uma militante russa chamada Vera de Sassouris, ele fala da possibilidade que a Revolução na Europa começa na Rússia. Mas, provavelmente, Gramsci não conhecia esses textos. não era muito conhecido. Mas, enfim, tudo isso para mostrar que Gramsci é um marxista heterodoxo que se inspira, que, obviamente, retoma o método materialista histórico de Marx e Engels, mas ele tem uma distância, uma liberdade em relação aos clássicos, em relação a Marx e Engels, e, obviamente, muito mais ainda em relação aos seus seguidores. Professor, durante a sua exposição, você falou de um momento em que o Gramsci pensa a Revolução Francesa como um momento em que o nacionalismo surge como uma espécie de substituto da religião, uma espécie de forma de narrativa religiosa que se estabelece na ideologia da Revolução Francesa. Eu queria que você falasse mais um pouco sobre isso, pensando no seguinte, que uma das principais interpretações do nacionalismo, parte desse pressuposto, que é a do Benedict Anderson, que é a ideia de que há uma dissolução das grandes narrativas religiosas e que a nação toma, e isso aí toma do Benjamin, ele pega a ideia do tempo hoje em invasio, da modernidade, de que o nacionalismo é mais comparável à religião do que a uma ideologia política como o socialismo, como o liberalismo, enfim. Então, eu queria saber como isso aparece, se há alguma semelhança entre esse tipo de leitura que é que o Gramsci faz e como o Gramsci pensa essa relação do nacionalismo com a religião. Sim. Bom, veja, Gramsci não fala exatamente em nacionalismo, ele fala em ideologia nacional-popular. Bom, isso não está nos gostando. Na realidade, a União Francesa tentou criar uma religião de substituição no sentido estrito. A primeira forma, uma das formas que isso teve foi o chamado culto do ser supremo. Ali é todo um ritual, quer dizer, Deus, em vez de falar Deus, ele dizia o ser supremo, e era um culto sem clero, sem igreja, era só um ritual cívico, popular, que as pessoas rendiam homenagem ao ser supremo. e são os jacobinos que lançaram, que era deísta, ele acreditava em Deus, mas rejeitava todas as igrejas e a católica no colésio. Então, isso foi uma forma de religião e substituição. Mas, não era nacionalista. Bom, a outra tentativa foi mais radical, foi os que queriam acabar com a religião. Então, eles inventaram o culto da deusa razão. Então, eles botaram na catedral de uma estátua de uma mulher, dizendo, esse é o símbolo da deusa razão que nós celebramos. Então, era uma tentativa de romper totalmente com qualquer religião no sentido tradicional, mas também acabava sendo um culto religioso. não sei se Gramsci se refere direto a essas duas manifestações que têm um cunho religioso, mas que não são nacionalistas, não são nem mesmo nacionais. Agora, dito isso, havia na Revolução Francesa também o culto da nação. Havia o culto da nação, o culto da nação é o culto da nação como povo, quer dizer, a nação era o povo francês, contra a aristocracia, contra a monarquia e contra os invasores estrangeiros, que eram todos a serviço dos reis, dos imperadores. Então, havia esse elemento, esse culto da nação, essa ideologia nacional popular, mas não tomava a forma do ritual religioso, era uma espécie de culto cívico, se quiser. Bom, então, não sei se as análises do Benet Anderson se aplicariam aí, não sei se é exatamente isso que o Benet, se é um exemplo do que o Benet Anderson chama o nacionalismo como substituto da religião. Teria que discutir isso. Mas, enfim, o grande dessa leitura da Revolução Francesa como uma revolução em que há uma dimensão religiosa, uma dimensão religiosa que é esse culto nacional popular. o que o Benet Anderson tem uma dúvida que sai um pouco da aula mesmo, uma dúvida mais geral, como é que fica a questão da revolução para o grande em relação à revolução molecular, revolução explosão, então eu queria saber como é que fica a questão da revolução para ele. então, aí também Gramsci foi um heterodoxo, então ele analisa os textos de Lênin, Trox, que é o teórico da Revolução Russa, e a conclusão dele é a seguinte, na Rússia havia um Estado todo poderoso, o Estado tsarista, ele dominava tudo, toda a sociedade, a igreja fazia parte do Estado, a economia era estatizada, então a revolução toma forma de um assalto direto ao Estado, um enfrentamento político-militar com o Estado, uma espécie de guerra de posição, uma guerra de contraio da guerra da oposição, guerra de movimento, guerra de movimento, você lança um assalto ao poder, cuja expressão simbólica foi a tomada do Palácio do Inverno, quer dizer, as milícias vermelhas com apoio da Coadição de Petrogrado tomam o Palácio do Inverno, tomam o poder, destrói a parede do Estado tsarista, etc. Isso é possível dizer em um país como a Rússia, atrasado, sem feudal, etc., porque o Estado lá é tudo. Então, a revolução toma essa forma da guerra de movimento e da ofensiva na tomada do poder. Nos países da Europa Ocidental, como a Itália, e a França, etc., existe ao lado do Estado uma sociedade civil muito estruturada, onde estão a igreja, os sindicatos, as escolas, os intelectuais, enfim, a imprensa, enfim, uma diversidade de formas de organização da sociedade civil. civil. Então, nesses países, a revolução tem que começar conquistando a hegemonia, esse é um termo fundamental do Gramsci, a hegemonia na sociedade civil. Isto é, conquistar a dominação ideológica, cultural, etc., nessas estruturas da sociedade civil. e uma vez que a revolução, digamos, o socialismo, a filosofia da práxia, a visão do mundo marxista, etc., se torna hegemônica, bom, aí sim ela pode conquistar o poder através da revolução. Mas isso pressupõe um processo de conquista da hegemonia. Então, não é que Gramsci rejeita a ideia da revolução, mesmo do enfrentamento violento, etc., mas isso vem coroar um processo de conquista de posições. Vai conquistando trincheiras, a trincheira religiosa, a trincheira cultural, a trincheira da educação, a trincheira dos sindicatos, etc., e depois você conquistar todas as trincheiras, aí você lança o assalto final ao poder inimigo. Essa é um pouco a visão que tem Gramsci. Bom, obviamente, discutível, mas também a gente pode perguntar, mas, espera aí, será que isso se aplica na Itália fascista, que pertence a um Estado totalitário, muito mais totalitário do que a russa tzarista, porque o Tzar, por mais se fosse um rei absoluto, nunca chegou a ter um poder tão total como o Solini, que tinha os seus sindicatos, a sua imprensa, as suas escolas, o seu movimento de juventude, tudo, 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 ele organizava um Estado total, Estado total. O Solini foi primeiro a teorizar a ideia que o Estado tem que ser total, totalitário. Então, como é que se aplica essa tese num país onde o Estado é tudo? Bom, fica essa pergunta. Mas, de qualquer maneira, foi uma colocação muito original do Gramsci, que até hoje alimenta discussões marxistas sobre estratégia. discussões marxistas sobre estratégia são, em boa parte, balizadas por essa tese do Gramsci. para mim, quando ele faz análise da Igreja Católica, para mim, ainda não ficou muito clara a relação entre as duas hipóteses que ele levanta. Uma é de que a Igreja Católica é transversalizada pelas classes e a outra é de que a Igreja Católica é transversalizada por questões internas, a questão da autonomia da Igreja Católica, para parecer uma coisa meio contraditória com a outra, se eu não achar. Certo. Não é que elas são contraditórias, elas são paralelas, elas são complementares. A Igreja é atravessada por dois tipos de conflitos, ou de tensões, ou de diversidades conflictivas. uma em função da sua, digamos, diversidade social, do fato que a Igreja inclui uma pluralidade de classes sociais, cada uma com a sua própria visão do que deve ser a Igreja. Então, esse é um tipo de diversidade, é um tipo de conflito real ou potencial, que não necessariamente é uma forma de conflito, quer dizer, pode ser que o, por exemplo, que o catolicismo dos camponeses não entre em conflito com o catolicismo dos proprietários curais, porque pode ser que o catolicismo dos camponeses seja um catolicismo de submissão, que o bom católico é aquele que obedece ao seu patrão, por exemplo. Então, essa diversidade não é necessariamente conflitiva, simplesmente, Gramsci diz que cada classe interpreta o catolicismo à sua maneira, em função da sua experiência de vida, etc. E daí podem aparecer conflitos ou não, fica em atento. E além dessa diversidade, desses conflitos potenciais no real, há outro tipo de conflito que não tem uma relação direta com as classes, pode ter uma indireta, mas complexa e nada evidente. São realmente conflitos internos que obedecem à lógica interna do funcionamento da Igreja e do problema que ela enfrenta desde o século XVIII, que é como resistir à ofensiva da modernidade. Esse é o grande problema. Desde a filosofia das luzes, a evolução francesa, o liberalismo dos séculos antes, a Igreja está confrontada com esse problema, como enfrentar a ofensiva da modernidade. Então, uns dizem o jeito é se adaptar, são os modernistas, outros dizem vamos combater tudo que é moderno até matar, que são os integristas, e outros, e vamos restaurar o passado, e outros, como os jesuítas e o Papa, procuram se adaptar na medida que for absolutamente inevitável e tentar resistir onde for possível. Então, essa é uma diversidade que não é idêntica à das classes sociais. Então, existem as duas. Em certos momentos históricos, predomina uma. Então, por exemplo, Gramsci achava, quando ele fala do movimento camponês nos anos 1920, ele achava que ia haver um conflito interno dentro da igreja, dentro do Partido Popular, entre os porta-vozes dos camponês e os porta-vozes da burguesia ou dos latifundianos. Ele esperava isso. Bom, acabou não se realizando, ou se realizando só de maneira parcial. Mas, em outros momentos, o que predomina é um conflito que é próprio aos problemas da igreja enquanto tal e não desses conflitos sociais. Então, as duas coisas não são contraditórias. Elas coexistem no funcionamento da igreja. Em certos momentos, predomina uma e em certos momentos, predomina outra. É isso. No seu livro A Guerra dos Deuses, você comenta um pouco sobre a questão da ascensão desse movimento religioso, do cristianismo, de forma geral, como sendo uma resposta ao abandono da esquerda por essas, talvez, dessas classes sociais. Podia me explicar um pouco melhor esse conceito? Não, aí a gente já está muito longe de Gramsci. É. Estamos longe de Gramsci. Não, na época de Gramsci, o problema era o inverso. A massa dos trabalhadores, não diria do povo, a massa do povo na Itália ainda era um camponês, mas a massa dos trabalhadores da cidade estavam se afastando da igreja. Estavam se tornando indiferentes do ponto de vista religioso. Não é que fossem ateus, mas a religião já não atraia muito, não é uma missa, digamos. Isso preocupa a igreja. Então, a igreja faz um esforço para reconquistar essa massa de trabalhadores através da criação de sindicatos, por exemplo, e através de uma doutrina social que procura dialogar com eles. Bom, isso é a análise do grande. A análise que eu faço sobre a América Latina e o Brasil nos anos 60, 70, é muito diferente, porque é outro contexto histórico, inverso, onde a massa da população, inclusive os trabalhadores, é religiosa, é crente, é católica. Mesmo que eles não vão ser para a missa, mas eles têm fé cristã. São muito poucos que no Brasil na população dizem ah, eu sou ateu, não acredito em nada. Não, procurar muito para achar. Entre os intelectuais na universidade tem, mas na massa da população é muito raro. Bom, então, a esquerda teve dificuldade a lidar com isso. Teve dificuldade. E aí, o sucesso que tiveram correntes esquerda cristã, que tiveram maior facilidade para dialogar com essa massa popular religiosa, partindo de um discurso cristão, partindo dos evangelhos, etc., mas orientando no sentido da libertação, da luta de classe, até do socialismo, etc., etc., então vai se formar um discurso religioso, cristão, esquerda, digamos, que vai poder se desenvolver em setores populares onde o discurso tradicional, materialista, ateu, etc., da esquerda tinha mais dificuldade de penetrar. Então, é quase a situação inversa daquela que o grande está nela. bom, pessoal, acho que se não tiver alguma última pergunta muito importante, vamos então parar aqui, então, volto a perguntar se o Antônio Mota e o André Henrique estão aqui, maravilha, você é o? Antônio. Antônio, e o André? Ele acabou de me passar e-mail que eu devia hoje, mas a gente está... Ok, vocês estão sintonizados? Sim, sim. Ok, então amanhã é a vez de vocês, né? É a desbloque na sala... 118. 118. 118, às 14 horas, né? Amanhã, peço desculpas pelo acúmulo de aulas, uma depois da outra, mas não teve outra. É só essa vez. Bom, muito bem, obrigado.